Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre os nossos brasileiros que estão arrasando na Coreia e na China. Não sei se você chegou de fato a ver algum desses reais, mas provavelmente se você habita a internet, gosta de música asiática, gosta de K-pop, você provavelmente tem ouvido falar dos meninos, o Bruninho, o Oscar, que estão respectivamente no High School Rapper da Mnet e no Chuang 2021, que é a versão do Idol Producer da China, basicamente o produto chinês. Então a gente vai explicar pra vocês o tanto que eles estão arrasando, porque um deles chegou na semifinal e o outro a gente tá gravando dois dias antes desse vídeo entrar e um dia antes da grande final. O Oscar, que no caso tá no produto chinês, pode debutar no grupo do produto da China. A gente vai colocar nos comentários fixados aqui, afinal, o que que se deu disso? Mas enfim, de toda forma, temos aí dois representantes brasileiros nos representando em reality shows de grande audiência. Então vamos explicar quem que são esses meninos e a campanha que eles têm feito nesses reality shows? Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, porque a gente precisa enaltecer esses dois brasileiros, porque eles são incríveis e extremamente talentosos. E engaja esse vídeo mandando pra outros amiguinhos. Vamos começar falando do Bruninho? Ele teve na quarta temporada de High School Rapper, que é um programa de rap da mesma família do Show Me The Money e de I'm Pretty Rap Stars, só que nessa versão eles trazem pessoas mais novas, meninos mais novos, pra poderem fazer essas batalhas de rap maravilhosas pra gente. Um fato interessante é que o Mark do NCT participou da primeira temporada do High School Rapper, então se você é NCT, provavelmente você já chegou a ver esse show. Ele chegou a final. Uhum. E esse programa, ele tem a presença de pessoas gigantescas no mundo do rap, como J Park, Loco, Simon Dominic, muitas pessoas incrivelmente gigantescas no K-Hip Hop. O Bruninho nasceu na Coreia, mas ele veio pro Brasil quando ele tinha 4 anos de idade, e ele morou aqui por 14 anos, ou seja, ele já tem toda a nossa brasilidade, nosso jeitinho. Ele é brasileiro. Toda a formação dele é brasileira, né? É brasileira. E ele era bem conhecido aqui no TikTok, e ele chegou na Coreia botando a banca com toda a brasilidade dele e cativando todo mundo com o carisma dele. Primeira apresentação dele no programa, ele deu uma atrapalhadinha ali, porque o querendo ou não, ele não fala tão bem coreano assim, porque ele veio pro Brasil com 4 anos de idade e ele fala bem mais o português do que o coreano. Então ele acabou dando uma atrapalhada ali, mas ele fez uma segunda apresentação e já ganhou todo mundo ali, porque ele colocava gírias brasileiras no meio, palavra em português, gente, ele é maravilhoso. Inclusive ele popularizou a gíria só vapo. Só vapo. Tá ligado, né, DJ? Só vapo. Só bora. Só vapo. Tá ligado, né, daquele jeito? Só vapo. Simplesmente todo mundo ficou rendido ao português, ele fez tipo assim, igual toda música de K-Pop tem o Konglish, que eles usam muito inglês na hora, ele colocou tipo o Porto Konglish. Basicamente todas as músicas que ele escreveu pro High School Rapper, ele colocou português também, porque é a primeira língua dele, né, gente? Tanto que é muito bonito que na hora que ele vai se apresentar, a dificuldade de entender coreano é uma coisa que trava ele um pouco ainda, apesar dele falar fluentemente, claro. Mas ele teve essa primeira apresentação aí que chocou todo mundo, porque ele já chegou com esse flow, ele já chegou com o português, ele é muito carismático. E ele ficou no time do Simon Dominic e do Loco, que adotaram ele de uma forma absurda. Ele era o filho desses caras, esses meninos eram completamente apaixonados pelo Bruninho. Ele é muito carismático e apesar dele não dominar o coreano da mesma forma que os adversários dele dentro do reality show High School Rapper, ele tem uma coisa que nós brasileiros sabemos muito bem, que é o carisma e a brasilidade que a gente conhece, gente. Não tinha um stage dele, uma batalha, nada que ele não ganhava. Todos os jurados com esse jeitinho brasileiro que só a gente tem. Os coreanos ainda são mais travados quando a gente coloca perto do que a gente já entrega desde muito jovem. Então o Bruninho foi crescendo muito em cima disso. E ele foi fazendo uma campanha maravilhosa, os meninos todos eram apaixonados por ele. Todos os meninos da equipe dele, da equipe do Simon e do Loco, popularizaram o Sovapo. Sovapo, Sobora. Sovapo, Sobora. E ele conseguiu chegar à semifinal. Infelizmente, ele tava competindo ali com os meninos que eram muito bons também. Que vai afunilando, gente. Vai afunilando, não tem como. Chega algum momento, alguns dos nossos faves têm que sair. E infelizmente, o dele chegou na semifinal. Só que a gente tem que falar sobre uma coisa. Números, pra começar. Números. Quando a gente vai olhar na plataforma, principalmente dessa semifinal, agora que tá rolando já nas últimas batalhas, o número de visualizações que as apresentações do Bruninho tem são exorbitantes. Obviamente, pelo fato de ele ser muito carismático e ser brasileiro. A gente tem realmente dado muito acesso. Então, mesmo ele não tendo chegado a grande final, eu acho que não tem como a galera desperdiçar. Não, não tem como. Se você for olhar a apresentação dele na semifinal, inclusive, são as maiores views da temporada. É uma música que foi produzida pelo Grey e tem a participação da cantora Bibi Coreana. É muito bonitinho ver os dois interagindo juntos. A música tem um toque de Brasil nele. Tem palavras em português. O refrão é grande parte em português. Então, é maravilhoso de se assistir. E a gente tem certeza de que esse menino vai vingar. Porque mesmo ele não tendo chegado na final, não tendo ganhado esse programa, ele com certeza vai longe. Porque, gente, o louco ficou... Todo mundo ficou maluco. O louco ficou louco com ele. O Simon ficou maluco com ele. O Jay Park ficou... Todo mundo ficou. Então, com certeza, alguém vai dar um caminho pra ele. As maiores reações esboçadas dos jurados eram nas apresentações do Bruninho. Porque a brasilidade comove e mexe com todo mundo, né, gente? Ele pode não ter ganhado, né? Infelizmente, ele não chegou ao final. Mas ele foi, talvez, o maior glow-up. Tipo assim, o maior crescimento de A a Z foi do Bruninho. Porque, literalmente, igual a gente falou, na primeira audição dele, ele errou tudo. Ele não conseguiu terminar. O coreano dele barrou ele. Ele ficou nervoso. Ele teve um pior desempenho, né? Porque é um produto, né, gente? É um reality show da Eminem. Então, você tem lá as primeiras audições. Os meninos votam entre si. E você vai sabendo as categorias que você vai tendo de acordo com as suas notas. E a dele foi a mais baixa. Porque, infelizmente, ele não chegou a terminar a apresentação dele, né? Ele errou tudo. E, ao final, a música dele foi a mais bem-sucedida das semifinais. Porque já são músicas originais dos reality shows. Porque o reality show da Eminem tem sempre isso, né? Muito orgulho desse menino. E agora a gente já tem que emendar falando do Oscar, que, de fato, chegou ao final. O Oscar Wenger é brasileiro. Ele nasceu em São Paulo e ele morou aqui até mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Depois ele foi pra China pra poder aprender mandarim, mas ele ainda tem amigos e familiares por aqui. Ele já foi treinando a Cube por quase 4 anos. Só que ele acabou voltando pra China pra se juntar à empresa Hot Idol, que é uma empresa conjunta da Cube. Logo, ele fala mandarim, português, inglês e coreano. Poliglota, né, gente? Poliglota. Português é a língua que ele fala menos, então, por isso, ele não tem tanta fluência mais no português como nas outras línguas, porque, né, ele não mora mais aqui. Lá na China, ele é conhecido pelos amigos dele como brasileiro de Chengdu, porque ele não gosta muito de comida apimentada, porque o paladar dele é muito brasileiro. Ele gosta de churrasco, ele gosta das nossas comidas aqui, e ele é muito fã de futebol também. Não tinha como ser diferente, né? Antes mesmo de participar do Truong 2021, o Idol Produce, ele chegou a participar do We Are Young de 2020, e também um outro reality survivor lá da China, e na temporada dele tinha o Lei. Essa temporada do Truong 2021 tem a Amber do FX dentro das juradas, né? Como ele já foi idol, ele domina muito essa indústria, agora ele tá numa empresa subsidiária chinesa da Cube, né? Ele é um grande rapper, ele é muito bonito, ele tem um look de idol muito forte a respeito dele. Ele é muito carismático, por ele ter toda essa internacionalidade dentro de si, né? Por ser esse andarilho, praticamente, um cara que nasceu aqui, mas é chinês e tal. Ele é um dos personagens mais carismáticos dessa temporada, e ele finalmente vai ter a chance aí de talvez debutar aí no Idol Produce. A gente espera que, tipo, ele consiga, se a gente já tá falando aqui no passado, mas a gente espera que no futuro a gente traga boas notícias pra vocês, mas a gente acredita que mesmo se ele, de fato, não chegar a fazer o corte, porque provavelmente são muitos meninos ali que são muito talentosos também. Então é difícil, às vezes, a gente pule lá pra um grupo de 10, 12 pessoas, mas mesmo se a gente tem certeza que ele tem um futuro muito brilhante, porque lindo, talentoso, é um dos maiores rappers dessa temporada, mas a gente tá torcendo muito, hein? Ai, tomara que ele consiga debutar. Vocês aí do futuro já estão sabendo, a gente tá no passado, um dia antes da final, então a gente não sabe de nada ainda, mas tamo aqui na torcida pra que ele consiga, porque ele é extremamente talentoso. Espero que vocês finalmente tenham entendido quem são esses meninos. Se você acompanhou os dois reais, comenta aqui o que você achou da eliminação do Bruninho ou da campanha do Oscar até chegar na grande final, e o que você espera da carreira deles daqui pra frente. E se você não os conhecia até então, vai olhar os vídeos no YouTube, porque não tem como você não se apaixonar por todos eles, porque eles são meninos muito incríveis. Muito talentosos e que merecem demais conseguir vencer nessa vida de artista. Comenta aqui embaixo, dá like nesse vídeo, engaje, manda pros coleguinhas, pros coleguinhas que estavam em dúvida de quem que são esses bichinhos. É isso aí. Um beijo. Anião!